A CIDADE NO BRASIL 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 Mergulhando na emoção Encontrei inspiração Divina voz, salve a rainha Fiz louvação em aquarela Na passarela Hoje tem arrastão O panequinho Como os nossos pais De um falso brilhante Eu fiz fantasia Maria O panequinho Dołąbu Como os nossos pais De um falso brilhante Eu fiz fantasia Maria Maria, Maria, águas de março a rolar, bem azul vai passar, um sonho mais lindo. A batucada da vida, um samba no bexiga, vai amanhecer, a cantar, a dor, o amor, o tempo até é equilibrista. A voz do povo diz que o chão e todo artista tem que continuar, glória, glória, que muda a vossa, muda isso, alegria, hoje é branco, em preto e branco da folia, a grande estrela desse meu país. A voz do povo!